o salve pessoal belezinha pepe de genária terça-feira dia de rewards vamos lá conferir as novidades obrigado aí pela presença nesse vídeo se você não é inscrito no canal ainda se inscreva vem acompanhar microsoft rewards aqui com a gente beleza bom série semanal tô conseguindo manter um tanto leite de gulz anti-tread nossa senhora não sei falar direito de nome não é melhor do céu é esse game aqui já saiu né do game pass o joguinho do ganso aí eu até ia falar caramba será que eu vou conseguir gravar hoje o aplicativo do game do reward está uma porcaria tá travando para caramba e deixa eu ver se eu vou conseguir gravar aqui com vocês ou toda hora eu vou ter que ficar iniciando abre o aplicativo real em três dias diferentes e faça buscas 50 vezes no bing pode ser feita no console celular ou PC ok lembrando tem todos os dias né as coisas pesquisas aqui para fazer no PC no ed e no celular ok mais 25 pontos de atividades aqui na parte de baixo nenhuma novidade nem mais nenhum outro cartão né com apenas o cartão do deste ali que eu não fiz ainda mas é porque tem que comprar as pratinhas e vamos conferir que as novidades eu já vou até ativar minhas solicitações aqui semana passada não fiz não tive nenhuma né aí ó conclua três solicitações diárias tá isso pode ser o que que ficou para trás não tem problema uma mensal aqui completando hoje dedicação as solicitações conclua 12 solicitações diárias e oito semanais e hoje é dia 15 estamos estamos longe ainda ó ó a mas podia ter alguma coisinha para a gente fazer né hein galera experimentar o jogo jogar decente para todos os assinantes assinantes aliás apenas para mãe de nele eu nem li li é apenas para membros ultimate de praxe a primeira é sempre para membros ultimate ok o jogo pode ser executado via nuvem e a deep rock galactic e para todo mundo e pode ser executado via nuvem também três gigas para você é vamos fazer um teste aqui três gigas para você instalar e eu mandei ele instalar e deixa ele entrar na fila aqui vamos 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 ó a pega deixa pode estar bem travadinha hoje em vamos lá cara o que que eu queria ver ali a partir de qual momento ele vai deixar iniciar o jogo né para que você não precise é baixar o jogo por completo mesmo fechando o aplicativo e ainda e mantém o aplicativo aberto cara tá bem bugado rewords hoje em ó Caraca Nem tá abrindo mais Bom, então tá aí As novidades, The Ascent Apenas jogar Para todos os membros Assinante Ultimate, eu fico falando Todos os membros toda hora, né Apenas para membros Ultimate, beleza, The Ascent, 25 pontos E D.V. Rock Galactic Para todos os membros Assinantes, Game Pass Ultimate ou não Eu mandei ele instalar ali, mas acho que ele não foi, né Vamos ver se ele vai E de praxe aqui Também desbloqueei 3 conquistas Ou jogue 3 títulos No completacionista Faltam 8 dias Eu vou pegar Uma hoje, né, então vão faltar 7 dias para completar Então semana que vem Dia 22 Eu vou Eu vou completar aqui Os meus Mil pontos Que delícia, né, mano Esse aqui eu Não fiz ainda As outras Aqui, ó Vamos ver se eu me organizo Hoje à noite Eu vou estar ao vivo Com certeza Eu vou abrir live hoje É Às 8 horas da noite Executá-lo via nuvem Beleza Mas pra galera que não é Vai ter que instalar 3 gigazinhos Beleza Vou lá então Obrigado aí pela presença de vocês Nesse vídeo Lembrando A gente tá com o diário do Rewards Hoje aí Hoje não Todos os dias, né Diário do Rewards Ah Vou até mostrar uma coisa pra vocês Lembre-se Bia Compines Bia Compines É o próximo jogo Da nossa sequência Ó Atualização de Vampire Survivors Indico pra vocês aí Vampire Survivors Eu tô pegando Muita conquista nele Muita, muita mesmo Ele tem 140 conquistas É Deixa eu ver aqui Como que eu tô de Tempo de gameplay dele E às vezes você Faz uma fase ali 20, 30 minutos E sai da fase Pega 3, 4 conquistas Às vezes Ó Eu estou jogando ele Já tem 24 horas 24 Eita Vai lá mano 24 Mais 44 Não 24 horas 44 minutos, né Quase 25 horas É aqui que eu queria entrar Só tem essa Só tem essa Estatística É Então tá aí Quase 25 horas, né Aliás Isso Quase 25 horas De gameplay É Pelo andar Da carruagem Ó O The Roll aqui O The Roll já fez 1000G Eu não sei Deixa eu ver se ele já fez Ele já fez 1190 Olha que bug E tá dizendo que eu não fiz nada Ele tá dizendo que eu fiz zero Que doideira Ó o Grounded também Tá dizendo que eu fiz zero Sendo que eu já me letei Olha ele que fez Eu não sei É Tá bugado mesmo, né Porque eu já Eu tenho 2400G no Grounded Eu tenho 2400G no State Tá bem bugado a comparação aqui É Então ele tá com 48 horas de gameplay 49 ali Falta pouquíssimas conquistas Pra completar Então é mais ou menos isso aí Pra completar o Vampire Survivor Você vai fazendo aos poucos aí Pode ser uma alternativa Pra você Fazer a conquista Pro Rewards também Não indico Porque não é uma coisa Que você vai pegar uma conquista Assim em 5 minutos Você vai ter que fazer uma play Cada vez que você fizer uma play É meia hora Então Mas é um jogo que eu tô me divertindo bastante Beleza? É isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Fui